E aí galera, hoje eu vou ler minha HQ Mine Real no Nether, que é a parte 2 que eu tive que fazer uma. Esse vídeo foi bem improvisado, que eu tô fazendo essa HQ aqui, eu tive que empurrar ela pro lado e começar a fazer ela. Então, sem delongas, vamos começar pro vídeo. Mine Real, a capa é assim, a gente no Nether, eu, o Samuel, o Murilo, quase caindo. O Theo, eu dei um spoiler, que ele vai aparecer no próximo. Aqui é o José, que é um amigo meu que vai aparecer ainda. Então, vamos começar a ler, né? Vamos achar uma fortaleza? Ok. Aqui é eu e o Murilo. O Samuel não coube ele aqui, então não deu pra fazer ele, né? Mas, enfim, vamos continuar. O que tá acontecendo? Aqui é o José, que é esse daqui. Aqui ele tá com a roupa verde, pois ele tá com uma armadura de esmeralda. Eu inventei algumas coisas pra o gibi ficar mais legal. Aqui ele regando uma planta do Nether com lava. Aqui ele tá ouvindo uma música. Oi, José! Oi, Pedro! Aqui a gente se cumprimentando. Fortaleza, vamos para a base. Vou equipar meu capacete. Aqui é um Piglin, que tava indo pra Fortaleza. Pra quem não sabe, os Piglins também ficam numa Fortaleza. Aqui é eu e o José equipando o capacete de ouro pro Piglin não atacar ele. E aqui é uma referência ao Pokémon, porque tem um adesivinho de uma Pokébola. Página 2. Está bem ali! José e Murilo, me sigam! Bora! Ei, espera! Aqui é o Samuel. Fortaleza. Uau! Aqui eu fiz a Fortaleza e aqui é um Itrasqueleto. Vocês vão ver porque eu coloquei ele aqui. Vamos subir! É que eu colocamos os bloquinhos de terra pra subir na Fortaleza. Cinco minutos depois, peguem as cabeças de esqueleto. De repente, alguém me ajuda! Socorro! Aqui é o Eater me enforcando. Pra eu não matar ele. Minha equipe, na verdade. Tchink! Pof! Aqui a gente já conseguiu uma cabeça de Eater Esqueleto. Galera, eu... Lógico que no Minecraft não é assim. É muito difícil pegar essa cabeça. Então aqui é só pra resumir mais a história, né? Não mexa com o Pedro! Aí sim, Pedro! Vinte minutos depois, a gente ficou vinte minutos com todo... Pegamos todas as cabeças de Eater Esqueleto. E ainda por cima saímos Fudima, todo mundo. Minutos depois, é que a gente unete o portal, na verdade. Pof! Que eu pisando na terra. Agora é a hora! Tchink! O que será que a gente tá montando, hein? Olha, a gente pegou três cabeças de Eater Esqueleto. E vai fazer... E tá usando a Areia das Almas. O que será que a gente vai construir? É! Galera, eu esqueci o nome. É, é o Eater. Aqui é os olhinhos dele. Que é ele. As cabeças e... Voltou. E o próximo episódio é a gente lutando com o Eater Esqueleto. E tchau!